Em 2024, eu irei ver 50 filmes brasileiros no cinema Se tem uma coisa que me deixa extremamente zangado É quando pessoas falam mal da cultura brasileira Nós somos um país rico e diverso Somos o país do samba Do futebol Da caipirinha E é claro, do cinema Alguns dos melhores filmes já feitos São brasileiros E eu tenho um instinto de fera Em atacar qualquer um que fale mal do cinema brasileiro Falando que é ruim Só que, eu odeio admitir Mas não sei tanto quanto eu gostaria Sobre o cinema brasileiro Eu sei mais sobre o cinema americano O japonês e o francês Do que do meu próprio país Eu preciso descolonizar o meu cinema Mas como? Indo ao cinema Eu vou ao cinema praticamente 3 vezes por semana Basta com que eu vá mais vezes ver filmes brasileiros De cada 3 filmes que eu ver no cinema Um vai ser brasileiro Afinal, se um cineasta brasileiro Não ver filmes brasileiros Quem vai? Eu vou ao cinema Eu vou ao cinema Eu vou ao cinema